O dia 18 de maio é o dia nacional de mobilização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele foi criado há 15 anos e há 15 anos nós realizamos essa grande campanha. Hoje são mais de 4 mil municípios envolvidos nessa ação em todo o Brasil. O objetivo é chamar a atenção da sociedade, sensibilizar para esse tema, para que os casos de abuso e de exploração sexual saiam debaixo do tapete, deixem de ser omissos e que a população conheça mais também como prevenir a situação que acontece em várias casas, infelizmente, do nosso país. São várias crianças, hoje nós temos 2 mil crianças de escolas, de projetos sociais aqui presentes. Então, durante a semana passada foram realizadas várias atividades com essas crianças, informando sobre o tema, ensinando às crianças o que é a violência, o que é o abuso, como é que elas podem contar para alguém se estiver acontecendo alguma coisa com elas e também para que elas levem para casa, levem para os pais essa mensagem.